Na natureza, o que a gente tem que fazer é se precaver contra os animais, contra a cobra. Andar sempre de meia, butina, de calça comprida e ficar de olho debaixo dos matos para não ser de emboscada. Porque a cobra, ela atrai. Quando ela vê a pessoa primeiro, ela atrai a pessoa. Você pode ver que para uma pessoa ser pego por uma cobra, ele tem que estar atrasado.